Fala aí galera, tudo tranquilo? Mas fala com vocês, é o Uli e estamos aqui pra continuar a nossa jornada pelo beta Mano, vocês lembram que no último vídeo a gente ficou meio perdido aqui mas a gente tem que encontrar o tal do Pelegos, né? Eu fui pelo lado de fora mas aí eu descobri que eu tinha que voltar pra dentro desse lugar aqui e eu vou tentar passar rápido por esses bichos mas teoricamente era pra gente matar Eita porra! Nem fudendo! Não! Não! Ufa! Deu certo, deixa eu matar esse cara aqui Vamos sumorar elemental Vamos puxar os bagulhos pra poder bater mais rápido Cara, quando você bursta, velho Quando você bursta, fica lindo Esse xamanzinho pra fazer as missões aqui vai ser bem bacana Vamos puxar um terremoto Tremor de terra no pé deles Vamos usar os negócios Eu poderia chamar o Totem pra atacar também, né? Mas não está se fazendo necessário Os loots aqui não são muito interessantes pra gente nessa pegada em que estamos Porque quando lançar o pré-patch oficial, né? Que a gente vai poder fazer essas missões e tudo Vai ter que fazer tudo de novo Então, a gente pegar de loot aqui sem estresse Matando esses bichitos Agora eu estou sem Sem o espírito pra poder ajudar Mas Mesmo assim a gente vai dando um daninho É difícil Na verdade não é difícil aprender a jogar de elemental É que a gente se sente tentado toda hora a utilizar essa cadeia de raios aqui Mas não é bem ela que a gente tem que usar toda hora, né? Bom, chegamos no Pelego Pelegos Chega junto A gente tem que salvar ele por causa daquela menina que ela pediu A Cleia lá pediu pra gente salvar Ih, fudeu Vou aproveitar que a gente chamou, né? Já traz o o totem Bota um bagulho no pé Isso aqui é muito bom pra gente poder fazer missão, véi Dá o Ó Ele usando duas vezes o raio Mano, é muito burst, véi Muito burst Ihuuu Boa Solado Nem loot teve o bicho E aí? Cadê o Pelegos? Era só pra matar ele? Enia Agora sobe lá de novo Vorta o cão arrependido Vou tentar agrar os bichos tudo lá pra fora Caso a gente tenha que enfrentar Não, acho que não Matou Matou o Big Boss Brain Não precisa Ah não Tem um zéquilo perdido É fora O bom de jogar de xamã nesses momentos é esse, cara Toda vez que você vai pra dentro de uma masmorra em algum lugar que você não pode pegar montaria Você tem essa forminha Vamos poder dar um Que imprudência, Pelagos Você teria ido abaixo se não fosse essa alma mortal Eu salvei você, Pelagos Ele está salvo Me dá a sua saia Que esquisito, né, velho? Eu estou em dívida com você, Hooligans Opa Chamada da eternidade É isso que a gente tinha que ter feito no último vídeo O que é isso aqui? Olha o bicho safado, gente Quer provar o poder Nossa xamanzeira Toma isso aqui, então Enfim O silêncio Nossa Você porque que eu fico tentando dar a lute nele? Como posso te ajudar? Eu refleti acerca das palavras de Kalisteni Se o que quer é aprender conosco o melhor fazer é tratar como você como aspirante O próximo passo é ir até o crisol do aspirante É um lugar de reflexão treino, purificação Para os aspirantes é onde se preparar para a longa jornada à frente Quanto a você espero que você descubra como pode ajudar nesse momento de crise A notícia da sua chegada provavelmente já se espalhou Não vamos deixá-los esperando Eu atenderei Vai ser bom, cara Vamos começar a treinar Eu e Pelagos vamos caminhando logo em seguida Põe roupa, hein Ah, deixa eu aqui para a sainha que a gente ganhou aqui Cadê? Considere isso como parte do trem meu amigo Cadê? Cadê? Aqui Ela é 90 de... A que eu tô é melhor A que eu tô é bem melhor, né? Vamos deixar ela aqui Não vamos mexer nada, não Considere isso como parte do trem meu amigo Ah, a gente pode pegar o Fly Então eu tô com o addonzinho do... Aqui eu não tenho nenhum addon instalado então essas coisas que estão enchendo a minha bag aqui eu tenho que ir ficando Eu tinha que instalar um scrapzinho aqui Mas eu nem sei se tem como instalar addon no beta Cara, provavelmente deve ter, né? Mas... Mas... Vamos montar no grifão o cine Nossa, olha, velho certeza que já vai ter essa mount, né? Pra gente poder dropar de algum lugar Coisa bonita Vamos apreciar a vista E aproveitar e dar um bisu nisso aí Cara, bonito o grifão, hein? Velho Eu acho muito louco essas coisas de... de anjo, assim O... A temática me lembra muito Final Fantasy também, né, cara? O... Shadowbringers Que tem um... Toda uma treta da luz lá que a luz se tornou inimiga e pá E... Tá me lembrando um pouco, cara Tá me lembrando um pouco ou os bichão meio... Parece que meio de pedra Mas tá... Tá interessante Os rumores eram verdade Vem cá Deixe-me ver você Tem uma vigia eterna ali A forjalita examina você por um instante e balança a cabeça Bem-vindo Você não é o que esperava Mas sua presença nos alegra mesmo assim Ô, louco Curioso Você é diferente das pirãs que vieram aqui antes Isso é certo Você perceberá que temos uma plateia Cara, tem plateia Os... Vou vencer Estamos todos ávidos para saber os feitos que trouxeram Ah, é tipo os caras que é... Tipo os livros do Rick Riordan lá, tá ligado? Esse livro aqui, ó Esse livro aqui do Rick Riordan quando ele chega no pós-vida Ele é tratado da mesma maneira que a gente tá sendo tratado no... 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 no Uozinho aqui, mano Mesma coisa Tá me lembrando muito também Vamos falar com essa baitia Estou fora de alcance Olha que da hora, mano Meu Deus do céu É print, né, galera? É lógico Deixa a sala parar de falar Abra sua mente, mortal Veremos quais lembranças revelarão Cara, que coisa Mano do céu Print screen Óbvio Vem aí, moçada Vocês têm que curtir comigo Pronto Foram eu aparecendo? Será? Não Eu aparecendo? Não Vamos sem aparecer mesmo Vamos falar aqui com o pote Fala com o pote Eu tô conseguindo Minha vida não foi tão boa assim Agora foi Vamos ver as lembranças que nos trouxeram para o pós-vida Amanhã ficou mais fantasma ainda Ih, eu entrei no mundo aqui diferenciado, hein Hooligans Desbravou até mesmo a gorja Sim Olha eu aqui Ah, é um fantasma, velho Agora que eu vi que eu tô dos dois lados Meu amigo O que eu faço? Aproxime-se Eu tenho que subir no fogo? Falar comigo mesmo? Ah, tem uns bichão aqui para me matar, velho Os bichão do pós-vida que cabulou Pronto? Continua Ih, um de quatro Um de quatro Lembranças fluírem, Hooligans Contemple a chama mais uma vez Tô deixando Tô relaxado Fazer aquele negocinho Ah, uuuh Ai, cadê o pessoal? Ah não Tem que falar de novo O Hooligans Sobreviveu A invasão demoníaca nas mãos da legião Nossa, velho Nossa senhora Da hora isso aqui, hein Da hora demais Vamos dar um Gostizinho para não matar os caras logo Cara, ele tá relembrando todos os meus feitos Eu sou uma pessoa vivida, hein Vamos ficar aqui um bom tempo Hooligans Sobreviveu A pandária O que mais que ele tem para nos falar Hooligans não se acovardou diante dos enxames de mortos-vivos Olha, mano Da hora, hein Oh Vou botar um tremor aqui Mais um tremorzinho A galera que gosta de xamã querendo criar um xamãzinho aí, ó para jogar no Ares 52 Só vem, galera Só vem, é Deixe suas lembranças fluírem, Hooligans Estou deixando Contemple a chama mais uma vez O que é? Campeão da Horda contra a Aliança agora? Nossa Natureza bloqueado Oh Desumilde Para que skillzinha é mais ruim essa golpe Primeiro Não tem nenhum Não faz vários nada Os bichos morreram todos sozinhos Morreram de susto Pronto Lembranças testemunhadas Mostramos pra galera Tudo que a gente passou pra poder estar aqui Fascinante Eu tenho que Eu tenho que botar Sack pra healer Ah, os efeitos da visão nessa parte Nessa parte de ver os lendários Jogando Vamos lá ver Qual que é Desse raro Será que eu tô solo né mano Mas Será que eu consigo? Quem é o raro? O pesadelo sonhos lúcidos Não é Cara, achei que a gente Ia ter um boss Pra enfrentar aqui Ia ser muito louco A gente tem uma plantinha Pra poder pegar ali em cima Acho que a missão agora É coletar umas plantas Missãozinha Trunks D6 E eu acho que matar Esses bichos aqui também Faz parte da missão Então Let's go Let's go Nossa Puxar um terremoto Aqui Nossa Castei um terremoto Lá na PQP Puxar um bichinho Pra tankar pra nós Puxar esse aqui Vamos tentar juntar O máximo de bichos possível Nosso relâmpago Aproveitar que a gente Tá com o O nosso Pra tankar O bom é que Pra fazer esses negócios Também A gente pode dar lust Cara Dá um lustzinho Acelera Aceleração Bota outro terremoto Aí ó Já Já fizemos a boa Muito rápido Agora que já drop Dropar Aí ó Uh 15 de 25 Foi Do Fast Furious Vamos Sacar mais essa aqui Mais essa aqui Mais aquela lá Nossa Tem bastante bicho aqui Só que agora a gente Tá sem Vamos puxar um totemzinho Lava Burst Tem skills que dá um Ajuda a gente a tomar menos dano Então Conseguimos ficar um pouco Mais tranquilos Cara Vem Vem Demoreste Esses bichos bonitos Né velho Vocês já assistiram aquele filme do Harry Potter Só que é com O O Newt lá Animais Fantásticos e onde habitam O primeiro Aquele bicho que Voa no final lá E Deixa todo mundo cego Cachuva Cego não Todo mundo Tem as lembranças Mano Parece muito esse bicho Os caras tão se inspirando em Harry Potter Queria falar nada não Mas eu acho que Harry Potter está sendo Está sendo Ajudando a revelar aqui O mapa é muito bonito Cara Muito doido Acho que vai ser tão gostoso fazer missão aqui nesse mapinha Por causa dele ser bonitão Que a gente nem vai cansar Espero que não seja um mapa Estilo BFA Tá ligado Que o mapa era bonito Mas a missão também era Triste de fazer Cadê de raios aqui nesse bicho Cadê de raios pra single target Não é uma boa Não It's not very good Effective Como Pra quem joga Pokémon It's not very effective Um laguinho aqui Vou pegar outra aqui pra cima Já concluiu Concluiu as duas e eu nem vi Aí sim Opa Tivemos um follow Valeu Emerson Silva Obrigado pelo seu follow Seja bem vindo ao canal E valeu galera Pelo apoio que vocês tem me dado Nesses últimos vídeos O canal tem crescido bastante A gente fazendo conteúdo de Shadowlands Fazendo as míticas no BFA Tá muito gostoso mesmo de jogar E é sempre um prazer Sempre um prazer estar com vocês Livezinha Quarta-feira agora Não esqueçam Podemos fazer live do Shadowlands Ou quem sabe fazer uma ride It's up to you To the side Tenho compromisso Precisando das minhas mãos? No passado manter a forja acesa Era moleza Os extrator de ânima Funcionaram sem parar E nunca secavam Hoje até mesmo ligaram o extrator arriscado A gente vai ter que Desfrute do seu trabalho Eles tão meio na escassez de ânima Ânima é o que deixa os bichos vivos aqui Então praticamente a gente tá fazendo Nossa, olha Isso aqui é bug eu acho Não era pra mudar o tom do mapa Dessa maneira não Mas eu acho que já que mudou Pior que assim Ficou um pouco mais bonito Se bobear Será? Vamos ter que reacender a forja de ânima aqui Girl Doido, hein, velho Doido demais Print screen a cada segundo nesse jogo Olha, veio o bichão do Harry Potter Ah, safado Não era pra ter vida em mim, não Eu tô sem o tank Sem o kitank Eu vou puxar um totemzinho De cura Deixa eu ver se esse aqui eu jogo o cara pra fora Não Too strong for that Vou dar as skillzinhas single target aqui Olha isso, velho É muito dano, mano A galera me perguntou Muito nos comentários Hooligans No level 50 a gente vai conseguir Fazer raid antiga Pra conseguir fazer raid do BFA Do BFA eu não sei, né A gente vai precisar fazer grupo Pra poder fazer Mas eu acredito que as do Legion agora Mesmo no level 50 vai ser bem mais tranquilo da gente fazer Porque ele abaixou Os números abaixaram Tanto que o item level O meu item level era 460 467 Ele baixou pra 120 Consequentemente O item level dos mobs Das raids Também abaixou, galera Então a gente vai poder fazer tranquilo Esses conteúdos Quem gosta de farmar transmog Essas coisas Pode ficar bem de boa Não vai ter esse tipo de estresse, não Vai conseguir fazer os conteúdos antigos Tranquilo Farmar gold raid antiga O único coisa que vai mudar É o jeito de acessar esses lugares Porque eles vão Por exemplo A partir do momento que você chegar No level 10 E você for começar a fazer o seu up Do level 10 ao level 50 Você vai poder escolher Se você já quer upar No Legion Se você quer upar No Battle for Azeroth Qual expansão que você quer Isso aí pra deixar o up Um pouquinho mais divertido Um pouquinho mais diversificado Porque tem gente que gosta Mais de uma expansão Do que da outra Então isso aí vai Vai Essa escolha Vai ajudar muito Quem gosta de upar mais frenético Eu por exemplo Eu vou upar sempre no BFA Eu adoro as quests do BFA Cara Isso é mais ou menos Do que eu esperava Vou ter que testar Beleza Acho que temos As matérias-primas necessárias Pra acender a forja Final Ah não Aquilo Ajudar é vida Eu que falo desse jeito Cara BFA é vida Da hora A dublagem Estão começando a aparecer Mais falas Pra gente ver a dublagem E tal Muito bacana Muito bacana Forjar ali É só fone É só fone Ela só fala por telefone Nossa Que piadinha ruim Mas tudo bem Vamos falar aqui Com o que tem que ser falado Acende a forja Caraca moça Tem que limpar a casa ainda 1 de 2 2 de 2 O que a gente vai forjar Aqui será Beleza Nice Será que os lendários Já vem aqui Tem que catar os cacos Dos negócios Que estão quebrados Mas aí Eu estou fazendo Um serviço de diarista Aqui né Quero mais E vai me depositar E gold depois Nem pra Nem pra fazer A funça Tem uma arma Aqui pra gente Poder guardar Tem um outro Barrilzinho aqui Que está jogando Essa aqui Eu cheio de ânima Prontinho Beleza Estou imensamente Feliz pela sua ajuda Precisando das minhas mãos Ela vai me pagar 11 gold Pela faxina Oh level 52 Haha Já já né Então level 60 É doido irmão Minhas mãos ficam Ociosas do tempo demais A forja de safon Os meus calores Você não tem ideia Do que isso significa Pra mim Talvez possa lhe mostrar Pode ter ajudado A restaurar a forja Permita-me forjar Uma peça de armadura Pra você É aqui É aqui que vai começar Nossa história Não vai ser nada Muito extravagante Mas é exercício do ofício A gente acaba por se conhecer melhor Eu precisarei da sua ajuda Ela vai precisar Vamos lá Fala Sika Me mostra o que devo fazer Beleza Vamos lá Fechei aqui Colocar 5 combustível na forja 1 Eu tenho 5 combustível? 2 3 4 5 5 5 Ah olha aqui Eu tenho esse sisteminha aqui Que eu não estou entendendo O que que acontece Eu vou acender um lado Ele foi pro meio Eu acho que eu tenho que manter Ah eu tenho que manter dentro Quer ver? Deu bom? Deu bom? Mais combustível? Beleza Acendeu um lado Vou pôr mais combustível Cara Será que eu vou ter que Fazer isso pra sempre? Meu Deus do céu Vai 51% concluído 57% concluído Que coisa doida Que frio Socorro 81% concluído Estou entendendo mais ou menos O que que tem que fazer aqui Que doida Estou tentando Moço Estou tacando combustível aqui Bora vai 96% concluído Pronto Foi Não entendi nada O que foi feito aqui Eu precisarei de suas mãos Minhas mãos abridoras Cara que item será que ela vai fazer pra nós Vem Deixa a armadura bem firme Um torço? Será? Que loucura O que foi feito O que foi feito A parte mais delicada do processo A precisão é fundamental Let's go baby Não consigo trabalhar assim Nossa Meu Deus do céu Tava de fogo Ah é porque eu me movi gente Por isso que ela falou isso A precisão é fundamental Eu não posso me mover não Eu tenho que ficar segurando Senão ela vai ficar brava Tá mexendo num dispositivo portátil invisível na mão dela Que ela tá automaticamente forjando alguma coisa ali invisivelmente Muito bom É assim que No paraíso é assim que a gente faz armaduras Pronto Ela fez só com o dedilhar das mãos Prontinho Cadê? Me dê minha armadura moça Em que posso ajudar? Uh 104 Que Merda Dá algum benefício? Benefício nenhum Eu vou pegando essas partes Desculpe Saia Não depositou tanta fé em você à toa Vá em serviço Tchau Volte sempre Cadê a Saia? Eu vou deixar o set aqui Depois a gente Tenta equipar ele Mais ou menos Para ver como é que vai ficar Depois quando a gente pegar mais partes A gente vê Mano que bela bosta Vim aqui achando que eu ia pegar um item muito top Muito brabíssimo E não veio nada O cara aqui da outra facção Vamos bater ele Vamos bater ele um pouquinho Só de Já fizeram isso comigo Mano Quando eu tava aí ficar Me mataram Então vou Eu só estou Fazendo o O troco Fizou alguma coisa ali Porra É isso Opa No paraíso você também morre O cara fizeram comigo Eu só passei pra frente O cara jogando beta Ele deve ter ficado um ponto Porra Eu tô no beta O cara vai me matando Mano já fizeram comigo Então eu só passei adiante Então você caiu nas graças da Forjalita Excelente É hora de pôr sua nova armadura à prova Ah Será que eu vou ter Não só ao bastião Vou ter que enfrentar Mas as terras sombrias A gratidão da Forjalita é mais profunda do que você pensa Hum Forjalita A aprovação que você Que vem aí testará você de formas que você talvez jamais tenha imaginado Vejo tanto pelo seu passo quanto pela sua postura Que você Ó Reconheceu minha postura Aí sim Você conhece bem o combate Eu quero saber quais são suas forças Que possamos lidar com qualquer fraqueza que encontramos antes da sua aprovação O propósito é servir Treinamento galera Treinamento Essa prova te testará de muitas Meu irmão Que uma frase Então a gente vai fazer aqui os objetivos Ah Eu vou ter que ir Aqui ó Igual o BFA Vai chamar os caras Quer treinar comigo? Você quer treinar comigo? Venha me Venha me Venha me Venha me Venha me Vou poder já usar o negócio aqui Vamos dar um Fzinho Vou dar um Rio Toma esse Toma esse damage Toma esse truly damage Vou pôr um terremoto no seu pé Não se assuste tá O mundo não está tremendo Talvez Talvez pra você esteja Bom Testei com um cara Um de oito Eu tenho que matar oito pessoas Cara Eu vou ter que matar esse Aniquilon Meu Deus Tô com medo Vou treinar mais com os carinha aqui Antes de matar o Aniquilon Eu vou Ah Queria puxar dois ao mesmo tempo Não posso Não é possível Ah Veio o Aniquilon Junto Fudeu E eu gastei tudo ali No Volustar Cara Volustar O cara puxou um Totem Meu Deus do céu Aniquilon Take a easy bro Bom que o meu Meu Totemzão Tá segurando a bronca ali Cara O Totem da terra Ele fica dessa forma aqui Por causa de um talento Ele fica meio Ó O Aniquilon já foi Aniquilation Show Protocolo de treino concluído Sequência de combate encerrada É porque eu Eu comecei aqui Com esses dois Eu não sei se eu dei um Tab E batim em alguém a mais lá Mas só sei que ele já veio Brabo né Meio Botar um terremotinho aqui Porque já chega tomando dano Boa Pra um outro Totem Vamos dar o Podia vir mais esse aqui também Nossa Será que eu consigo Ah garoto Treine comigo Boa Bom pra fazer quest Vocês tão vendo que o Shamanzinho Elemental tá gostoso né Ele não tá Passando dificuldades Eu posso sempre colocar um Totemzinho Eu tenho minha Curinha Não tenho nenhum alvo Tá bom Mas assim que eu tiver a oportunidade Eu vou mudar ele pra Healer Pra poder fazer Dungeon E esses tipos De conteúdos Puxar ele E já vou puxar o Staticus Staticus Bem você também Desafio Aceito Caralho Olha essas armaduras Que loucura mano Então deixa eu castar primeiro Nossa Tomei esses Nossa senhora Calma Vou ter que matar Esse jovenzinho primeiro Porque ele vai ficar me atrapalhando Um terremoto aqui no chão Um Totemzinho Pra me curar Porque Tô Só tomando fino Usar uma cadeia de raios aqui Dupla Agora mano Acabou pra você Você tá ligado né Acabou pra você Staticus Gastar um Lava Burst His Face Tá hein Torcer pra dar ataque duplo Teleporte chato Vem Estão Estou Mais um follow Rapaz Que isso Enzo Matheus Obrigado pelo follow Parceiro Seja bem vindo aí A nossa comunidade Durante a gravação De Shadowlands Espero que vocês possam ver também Manos Que vocês apareceram no vídeo Muito massa isso Muito massa A nau tá crescendo Absurdamente Rapaz Esse bicho E aí Staticus Pelo menos Tá de boa De matar Dá um slow Dá um bagulhetinho Lidado no Ah eu não ativei Tô moscando gente Tô moscando Aqui ó Era pra eu ter ativado isso aqui Era pra eu ter enfeitiçado a arma E era pra eu ter ativado o Rainho Inverta aqui Bom Já matamos dois Falta mais um Falta um desse soldadinho aqui também Vou matar o Epilon Epilon Dá uma burstadinha nele aqui Protocolo de treino nível 2 Manda pra nós Ah não Um tem umas skillsinhas diferentes parece Esse aqui fica invisível O outro dava uns teleportezinhos Cara eu tô só esperando As raids do Shadowlands Vai ser esses bichos aqui Que nós vamos ter que matar Os Os kiriano Das trevas lá Nossa vai ser uns bagulho louco Protocolo de treino concluído Sequência de combate Você só mamou Esse aí só mamou Eu tava com o meu O meu boneco né Agora Agora fudeu Porque eu tô sem Vamos puxar um Tem essa skill de PVP aqui Que dá pra usar também Que a gente Ah não usei A gente trava o cara Olha que da hora Ele fica tomando dano Dá dano pra caralho Dá muito dano Beleza Terminamos as duas missões Vamos lá entregar Vamos ver se a gente avança Um pouquinho mais na história Estamos no level 52 Isso aqui Aparentemente não deu muito Cara que bicho bonito Mano Print É um louco Calma Print scry Isso aqui mano Eu dou esses prints Porque eles podem se tornar Capas dos vídeos Então Vamos fazer bonitinho Cadê aonde que entrega a missão Treinei já galera Permita-me mostrar-lhe o caminho Tô treinado Tô Matei seus Seus defensores Você é um sinal dos ventos Nossa Agora essa luta vai ser doida Vai ser doidíssima Claro para todos Que você é um combatente habilidoso Há um desafio aqui Que põe a prova Mesmo os mais fortes Dentro de nós Eu quero que você Tente superar o centurião Mano Enfrentar o centurião Você tá o centurião Galera Se você passar pela prova Então julgarei que está pronto Para que você tá por vir Mano Caraca eu tô sem CD Pera aí o centurião Pera aí só um pouquinho Para eu dar uma preparada Vai fazer igual o Kiko Vamos lá Nossa barra de identificação De inimigos ativados Cara eu tô com medo De dar o primeiro golpe Sem Eu tô sem lust Eu gastei tudo nos outros bonecos Mano Ah mas eu tenho o meu tanque É roubado velho Você ter um totem Que tanca o bagulho Para ti sabe Porque eu vou ficar Só batendo de boa Aqui ó O totem vai ficar Tancando Seu treino está Incompleto Mano Eu morri Véi Uma lição necessária De humildade Muito necessária Eu tava me achando O que você está pensando Véi O que Não Quero de novo Centurião O que você busca Ó Thanos Mais uma Atrai Acho que Acho que era pra perder Isso mesmo Véi O futuro do Bastião Está nas nossas mãos Gente ele nem tava virado em mim Cara Acho que era pra perder Meu irmão Eu ouvirei A Thanos permanece invicto Como esperado Ainda assim você superou Todas as minhas expectativas Você é o mais forte Que muitos Que predecido Você está aqui Por um É não Mano Não fazia Não tinha graça Também eu começar o bagulho E eu matar o Guardião mais forte Do Bastião Aqui também né velho Se eu tivesse derrotado ele Faz sentido Pra história Faz sentido Mas eu queria até baixar Da vida dele um pouquinho mais Iluminou um caminho Que deve trilhar Eu concordo Não Deixa eu ler de novo Isso aqui Ainda assim você superou Todas as expectativas Você está aqui por uma razão E Cleia iluminou o caminho E ele crê Que você deve trilhar Eu concordo Eu abri o caminho Para o rito final De Crisol Ó Crisol É Aquele jogo de tiro Tá ligado Já viram Tem um 1 e o 2 lá Destiny Siga a trilha Com rumo ao sul E ao leste E lá que fica a entrada Da câmera Da primeira Reflexão Cleia lhe dará Mais instruções Que vem para seguir Manos Então Esse aqui foi o nosso vídeo De treinamento E agora O próximo vídeo A gente vai pra essa Câmara da reflexão Beleza Vamos fazer vídeos Um pouquinho mais curtos E aí eu vou tentar Gravar mais vídeos Pra gente ter mais conteúdo E fazer um conteúdo Muito foda De Shadowlands Aqui do beta Pra vocês poderem Acompanhando Quem ainda não comprou Quem não tem acesso Ao beta E quiser assistir Estejam muito bem vindos Obrigado por terem assistido Esse vídeo aqui Infelizmente A gente não derrotou O guardião Mas a luta foi Foi Por um pouquinho Assim ele perdia Deixa aí nos comentários Se você achou Que eu teria chance Pra derrotar o guardião Ou não Tivemos mais um follow Daniel Primo Obrigado Queria agradecer de novo Ao Heverson Ao Enzo E ao Daniel Primo Que se inscreveram no canal Durante a gravação Desse vídeo Gente Muito obrigado Façam igual Esses três galera Quanto mais vocês Se inscreverem Mais a gente vai Ter condições De Mano Devastar esse YouTube Com conteúdo de World of Warcraft Beleza Um beijo pra todo mundo E não esquece do like Um abraço Beijo e tudo pra vocês Até o próximo vídeo